Bem senhor, eu quero uma passagem para o Canadá no avião. Senhor, o que você quer comer? Um caranguejo cru, vivo, gigante e laranja. Saiba, eu estou espetando aquele cara ali. O que, lérido? Sim, sou eu. Agora você vai ver uma coisa que... Não! Prima, me ajuda. Calma, apenas faça o que você melhor sabe fazer. É mesmo. Zarkrabius. Agora você já era, Prima Iê. Bem, muito bem. Alguns dias depois... Finalmente voltamos para a animallândia e vamos assistir um pouquinho de televisão. Boa noite, eu sou o Horácio e estamos começando mais um Jornal Animal. Os vencedores do sorteio terão direito a uma visita a mais 10 países. Eu prefiro ficar em casa mesmo. Fein! Eem! Tchau. 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 Obrigado.